Opa galera, que não é pra eles? Seja bem-vindo a mais um episódio de Minecraft Pocket Edition E eu estou aqui com um addon chamado Hunter Podemos dizer também galera como tá no auge Pra quem gosta pode usar também como murder Pra quem tá jogando muito os minigames de murder Esse aqui também pode ser utilizado como murder Mas esse aqui é o hunter caçador Que tem aqui muita coisa interessante pra vocês caçar E também como assassino de ovelhas Assassino Bom, primeiramente vocês viram aí que eu utilizei uma... Como se fosse a espada de pedra, tá? Que é uma faquinha Tem outros tipos aqui também de espada Tem espada aqui, a de madeira Que é mais simples, simples, simples Que tem o mesmo dano, tá? Esses aqui, cadê? Cadê? Vamos lá, cadê os boosts? Vou spawnar aqui bastante creeper E também galera, tem aqui a espada de diamante Tá, vai morrer Uai, também tá aqui ó, acender Que engraçado, do outro mod que tinha Eles também deixaram isso aqui Eu não sabia, não sabia Eu até olhei aqui pra ver se tava junto Mas não, eu criei somente com o addon do hunter Bom, tem aqui a espada também de diamante Diamante aqui E também galera, tem essa daqui A nossa bala, a nossa munição pra nossa arma Aqui, vou acertar no porco Uau, tem som, que da hora E esse som aqui é tipo um som do TNT Mas ficou muito massa Nossa, olha Uau, que massa E tem ainda um som de Escuta Ah não, não saiu não Mas pra mim tinha saído Nossa, que massa, gente Além disso, tem aqui Que é o nosso explosivo É, vou jogar aqui Ai, no Tchau creepers Vou jogar uma reica de explosivo aqui Galera do céu Que loucura Olha isso, a destruição geral Nossa, esse murder aqui, né Esse caçador Tá demais Só assassino mesmo, hein Só assassinando aqui Todos os bichos, os mobs Que estão aqui Opa, vou jogar tudo Tudo, tudo, tudo Explode Ai, ai E como é que é a instalação, né Vocês vão ter duas passas Um pra textura E um para behavior O um é pro behavior packs E o dois para textura Lá vai ter também Instruções pra vocês Dentro do addon Mas vocês vão ver aqui Em opções Que tá aqui O hunter Criado pelo Ed24 E também está aqui A textura Bom, galera Muito obrigada Por vocês assistirem até aqui Vão deixando aquele likezão Não dá Se você for um Não diz de verdade Você já vai chegando Dando aquele likezão Compartilhando E também dando O seu favoritão Ai, ai, ai E se você não for inscrito No canal Também se inscreva no canal Pra acompanhar mais novidades Aqui Do mundo dos nandes Do mundo do Da nanda place Só tem diversão garantida Nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço E fui Nossa, duper Olha Tá com o negócio O quadro do PewDiePie Tem cama Tchau